Fala, people! Nossa, vai pulando aqui. Ai, que delícia. Gente, seguinte. O vídeo de hoje eu vou falar sobre emagrecer é custoso. Sim, por incrível que pareça, eu tive muitos comentários nos meus vídeos e directs falando sobre essa questão. Eu acho que eu vou vir um pouquinho mais perto. Aí! Perguntando, né? Poxa, mas eu vejo muita gente assim, quando se trata de dieta ou quando precisa emagrecer primeiro já começa a pessoa a palavra precisa, né? Você pode perceber. Eu preciso emagrecer. Segundo que já vai com uma cara de dor. Preciso tanto emagrecer. Eu preciso emagrecer. Já é uma coisa que a hora que você fala a hora que você cita ela já vem dotada de dor. A gente precisa mudar a forma como nós fazemos as coisas. O ângulo das coisas, né? A gente tem que pensar qual que é o verdadeiro motivo? Por que você precisa emagrecer? Quem disse que você precisa emagrecer? Ah, meu marido disse que eu preciso emagrecer. O meu médico disse que eu preciso emagrecer. Mas se a chave não cair dentro da sua cabeça e se precisa e essa porra não tá deixando que a casa não cair no lugar mas uma hora vai dar certo você não vai emagrecer. Enquanto você precisar você não vai fazer por merecer. Entendeu? Porque muitas vezes a maioria da galera precisa de muita coisa. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Mas não merece. Não faz por merecer. Ela fica só precisando. E é mais legal que ela fica falando que ela fica precisando. Mas e as ações? Cadê o papel? Cadê a caneta? Cadê as metas? Que sejam pequenas metas. Vamos fazer. Cadê arregaçar a manga e fazer pra acontecer? Cadê a vontade de falar não pras coisas? Então emagrecer se tornou muito gostoso pra mim. Eu falo isso e tem até um vídeo no meu canal vou deixar aqui que é a gordinha mais feliz que eu tô dançando e eu ainda não tinha chegado no final do processo e eu acho que eu não cheguei no final do processo ainda e eu acho que eu nunca vou chegar no final do processo mas eu tô lá super feliz eu curtia sabe? Tipo, meu eu fiz eu concluí a minha tarefa de hoje e eu celebrava a cada dia a minha tarefa concluída que foi fazer atividade física que era meia hora por dia mas até começar essa meia hora só que quando eu começava eu falava meu, meia hora depois disso eu vou estar livre qual que é o problema de eu fazer essa meia hora de exercício? Eu podia estar quase morrendo na última série de exercícios eu tava assim ai, mas tá quase acabando e agora eu vou parar na metade? Eu não vou parar na metade não vale a pena deixa eu terminar logo isso então é a chave a forma de você pensar que vai fazer com que você mereça atingir o seu destino e vai ficar mais leve e vai ficar gostoso sim no seu processo você tem que entender que é um processo gostoso porque não é o corpo é o último gente o corpo é consequência pra mim eu estabeleci metas e na verdade a questão de ganhar os pontos naquela época foi tão mais importante pra mim que o emagrecimento foi consequência eu nem reparei sabe? é claro você vai percebendo no espelho mas assim eu não reparei o que eu quero falar pra vocês eu não reparei se eu estava no mesmo peso que eu casei ou se eu estava mais magra ou se eu estava mais gorda entendeu? chegou uma hora que eu fui ver as fotos inclusive de quando eu conheci no dia que conheci o meu esposo que foi dia 13 de setembro de 2002 pra ser mais específica eu fui olhar e eu estava mais gorda lá em 2002 do que eu estava aqui porque eu não foquei eu não fiquei com aquela neura vou focar vou emagrecer vou emagrecer porque tudo que você foca expande se você focar que emagrecimento é um problema na sua vida vai aumentar esse problema e tudo você vai enxergar como um problema aí você vai enxergar a festa como uma coisa muito grande você vai enxergar os eventos que você tem de final de semana eventualidades como o mais corriqueiro que afasta a terra e tudo vai ser problema na sua vida então curte o processo para de ser tão cri cri com você e começa a estipular metas mas age age de acordo com os seus objetivos que você vai conseguir chegar faz desse processo gostoso você vai ver que a lapidação aqui você vai ser outra pessoa você vai ter mais disciplina você vai ter mais foco você vai conseguir passar pelos desafios que vão surgir na sua vida de uma forma muito mais tranquila então muitas vezes começa a pensar por este ângulo deixa eu me transformar numa pessoa melhor e uma pessoa melhor ela faz o que no aniversário ela arrebenta de comer ou ela curte o aniversário ela curte as pessoas que estão no aniversário ela curte o momento do aniversário e não ficar carregando enchendo a mão de brigadeiro enfiando a bolsa para comer dele em casa na hora de chegar pensa nisso pode te ajudar bastante obrigada curtiu comenta compartilha curte e etc tudo que tem direito e até o próximo vídeo